E essa daqui é a Guaporé, sessão de carros novos, aliás, todos os carros da linha GM com preços bons, facilidade de pagamento, não é peixe? Excelente, as condições de pagamento, condição de atendimento, financiamento, troca com troco, super avaliação, aqui você encontra na Guaporé. Tá vendendo bastante? Muito, você vê que quase não tenho nada pra colocar aqui. Pessoal, quem tá esperando pra comprar, o momento é agora, não espera maio. Maio tá pra vir um reajuste, que a gente não tem certeza, então na dúvida, compra agora. E ó, o pessoal já tá paquerando, você pode vir também dar paquerada no seu ômega, você pode estar na sua garagem. É um ômega CD 3.8, tá saindo quanto? R$ 68.900, pronta e entrega. Completaço? Completaço, ômega, o absoluto, completo. Olha que beleza, gente, vem pra cá, vem fazer bom negócio na Guaporé. Agora, esse Astra tá demais, hein, Peixinho? Exato, esse Astra GL 1.8, quatro portas, ar-condicionado, vidros elétricos, por apenas R$ 24.500. R$ 24.500, você leva esse carro? Volto a falar, pronta e entrega. Pronta e entrega, ainda dá pra você comprar e presentear a sua mãe pro dia das mães, hein? Agora, pra linha Corsa, a gente tem uma condição especial, não é? Pra Corsa 1000? É, todo o Corsa 1000, nós temos a condição de financiamento, 15% de entrada e 48 parcelas fixas. E também aceitamos o seu carro do ano 86 em diante, ou seja, 87, 88, carro usado a gente aceita na troca. Esse daí é um Corsa Win de quatro portas, tá saindo quanto? R$ 11.900. Tá joia. E ali, ó, vou terminar com chave de ouro mostrando uma Blazer V6 4x4, automática, completança, linda, 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 quanto? R$ 54.900. Vem negociar com peixe aqui na Guaporé, você vai fazer bom negócio. De segunda a sexta? Das 8h às 19h. No sábado? Das 9h às 18h. No domingo? Das 9h às 17h. Alameda Dino Bueno? 2,66. Telefone. 2,2,6,6777. Guaporé, carros novos esperando por você com preço de arrebentar, aproveite.